Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Janine, aqui do canal do Bassi Show, e a gente hoje, eu sou professora, tá gente? Não esquece disso. A gente hoje vai fazer uma coisa muito legal, é um jogo, isso mesmo, um jogo para a gente aprender as letras. Vocês lembram de quem é esse aqui? Eu não mostrei ele aqui no canal, mas a minha turminha já conhece ele. Esse aqui é o senhor alfabeto. Ele é dono de todas as letrinhas. Olha só que lindo. Olha que lindo o senhor alfabeto. Ele tem todas as letras. Ele é tão fofinho, ele é tão gostoso. Mas, para nós escrevermos as palavras, a gente precisa conhecer as letras. Você conhece as letras? Conhece? Conhece todas as letras? todas as letras que existem? Não conhece? Então, vamos fazer um jogo para a gente ver quais são as letras dele? Quais são as letras do senhor alfabeto? Vamos fazer um jogo do alfabeto? Vamos lá? A gente vai precisar de umas coisinhas. Vamos ver o que a gente precisa. Vamos lá para o nosso material que a gente vai precisar. Olha só, eu peguei um pedaço de papelão. Olha só, tá vendo aqui? Um pedaço de papelão como base para a gente fazer o nosso jogo. A base de papelão, vocês podem estar usando a caixa de pizza, tá? Pega a caixa de pizza. A parte da tampa, a gente pode estar pegando. Vocês podem pintar, podem colar papel. Para quê? Que eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer esse joguinho. Para fazer também, a gente precisa as letrinhas. Olha, eu peguei papelzinho. Você pode pegar qualquer tipo de papel. Papel em formato, você pode fazer o formato de coração, de bolinha, de quadradinho, tá bom? Aí você faz, ó. Eu fiz aqui as letrinhas, tá vendo? O que mais que você vai precisar? Você vai precisar de uma tesoura. Mas a tesoura é só para o adulto, tá bom? Eu vou pegar também esse papel aqui, que eu vou forrar o papelão. Você pode forrar com o que você quiser, tá? Se você não tiver papel, você pode pegar um rolinho de papel higiênico para fazer as letrinhas, tá? Você pode pegar qualquer coisa. Jornal, revista, papel de pão, qualquer papel para você poder estar fazendo em casa, tá bom? Vamos lá pegar? Vamos lá separar as coisas, ó. Pega o papelão para fazer a base do jogo, o papel para você fazer as letras, a canetinha para você escrever as letras, tá bom? E a tesoura. Você pede a tesoura para o papai, a mamãe, a vovó, o irmão mais velho, para poder cortar para você, tá bom? Se você tiver a tesoura sem ponta, você pode cortar. Eu deixo cortar também na sala, tá bom? Para vocês cortarem. Vamos lá fazer o jogo agora? Vamos lá fazer? Vem comigo, vamos lá fazer o jogo. Olha lá, ó. Forrei. Tudo forradinho. Agora nós vamos fazer o desenho do formato que você escolheu. Se você escolheu o círculo, você vai fazer os números de círculos aqui no seu papelão, tá bom? Se você escolher o quadrado, são quantas letras no alfabeto, hein, gente? Vinte, vinte e seis letrinhas. São cinco vogais. Vocês lembram quais são as vogais? Eu acho que lembram, hein? O A, o E, I, O e U, tá bom? Tá aqui no canal, tá? A gente já ensinou aqui para vocês as vogais. E tem as consoantes que a gente vai desenhar. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu já fiz até aqui, ó. Faz lá o círculo. Eu vou fazer com o formatinho, ó, de coração. Aí sabe o que eu fiz? Eu fiz as vogais aqui, olha, com o papelzinho amarelo para ficar diferente, olha. Tem a letrinha A, a letrinha... É, muito bem. A letrinha I de índio. Isso aí, gostei, hein? A letrinha O do óculos e a letrinha U, viu? Eu fiz as vogais em amarelo. E as demais letrinhas do alfabeto, eu fiz aqui, ó, no coração, cor de rosa. E, ó, já peguei até a minha letra. Sem querer. Viu? Eu fiz todas as outras vogais, as outras consoantes de coraçãozinho. Que cor é essa? Rosa, porque eu amo rosa. Você escolhe a cor que você quiser, tá? Você pode fazer também de papelão ou assim. Não tem problema. Você faz do seu jeito, tá bom? Do seu jeitinho. Agora eu vou desenhar aqui, que eu fiz, ó. Quer ver? Eu fiz um moldezinho aqui. Deixa eu mostrar, ó. Um moldezinho que eu vou desenhar aqui, ó. 26 espacinhos desses para poder fazer o joguinho. Vamos lá fazer? Ó. Dá a pausa aí no vídeo. Pausou. Corre lá para pegar as coisas. Eu vou te esperar, mas dá a pausa aí no vídeo. Dá a pausa que a gente vai fazer junto, hein? Dá a pausa. Vai lá. Corre lá. Corre lá para pegar as coisas. 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 Vamos lá. Olha como ficou o joguinho. Ficou legal? Só que ele ainda não tá pronto. Nós precisamos escrever dentro dos corações as letras do alfabeto. Vamos lá escrever? Eu vou escrever as vogais de vermelho. Vou pegar minha canetinha vermelha. Lembrando que se você for forrar o seu papelão, você tem que ver se a canetinha vai pegar, tá? Eu forrei aqui, então a minha aqui só funciona a caneta de retroprojetor, tá? Você pode fazer sem forrar, você faz direto no papelão, não tem problema. Qualquer canetinha dá pra você fazer, tá bom? Vamos lá, ó. Vou fazer as vogais, vou começar. A primeira letra do alfabeto é a letra A. Vamos lá fazer, então? Vou lá fazer. Fiz as letras. Olha como ficou. Viram? As letrinhas do nosso jogo do alfabeto, viu? E agora é só pegar a letrinha, você embaralha a letra toda, assim em cima da mesa. Aí você vê, ó, qual foi a primeira letra que eu peguei? Foi a letra K. Aí eu venho aqui no meu joguinho e coloco aqui em cima, ó. Letra K. Aí eu vou procurando todas as letrinhas e colocando aqui em cima. Agora é só você se divertir, né? Quais são as letras do alfabeto? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Vamos lá brincar? Você vai brincar, eu vou brincar aqui em casa e você brinca aí na sua casa. Não deixa de fazer, é muito fácil. Só o papelão, papel, canetinha e a tesoura. Quatro coisas rapidinho você faz. Vamos lá brincar? Vamos? Vamos lá rapidinho. Beijos, muitas saudades de vocês. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.